Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Laurinha temos uma surpresa pra vocês. Qual que é a surpresa, Laurinha? É uma surpresa muito legal. Muito legal? Sim. A gente tem um novo integrante na família. E como que ele faz, Laurinha? Sim. Miau, miau, miau. Ele anda assim? Pessoal, o novo integrante se chama Paçoca. Ele é um gatinho. Quem acertou que era um gatinho? Deixa o like no vídeo, né Laurinha? Bom pessoal, esse aqui é o Paçoca. O novo integrante da família. Ele vai participar dos vídeos da Laurinha, né Laurinha? Uhum. A Laurinha gostou? Sim. Você gostou de ter um gatinho em casa? Sim. Sim? A gente não tem gatinho, pessoal. Esse é o primeiro gatinho da família. Ele é muito fofo. Dá vontade de desbogar ele. Eu tenho uma gatinha. Ele é bem pequenininho. Ele ainda é um bebê, né Laurinha? Uhum. Mas você gostou? Sim. Você ama muito o Paçoca já? Sim. Ele é muito fofinho. Mia, Paçoca? Mia, Paçoca? Não. Miau. O Paçoca não quer Mia? Olha a cor dele, pessoal. Ele é meio cinza, meio amarelinho. Bem lindo. Ele adora carinho. Né, Laura? Uhum. Ele não gosta de dormir sozinho. Ele é muito fofo. E arranha a calça. Arranha a calça. Não, Paçoca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha chegada no canal da Laurinha, tá? E se você não for inscrito, aproveita e se inscreva no canal. E não esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau, tchau.